A gente é mineiro e acompanhou todo o trabalho feito pelo Aécio, né? E aí veio agora um representante do Aécio para dar seguimento no trabalho que foi feito, com muito, aliás, muito bem feito pelo Aécio. Então a Anastasia é a pessoa certa, é a pessoa indicada para dar seguimento. E nós, na nossa região, nós estamos com a Anastasia. Hoje deixou de existir aquela grande empresa e hoje o pequeno também tem condições de ir e procurar o seu caminho no hall de mercado final. Quando a gente tem agora a oportunidade de dar seguimento em pessoas que fazem realmente um trabalho bem feito, a gente não pode perder essa chance, não. A gente tem que dar seguimento ao trabalho.